Música Voltei na América do mesmo lugar, caralho Ok, está terminado Sim, está terminado, precisamos de ajustar Sim, vamos de ajustar Que treta, hein? YL65 Música Oh, ele? Ah, ele? Ah, ele? Onde estão os costumes agora? Ah, que bosta Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está... Onde está? Ah, ela está son超ando Sim, filhos Ah, na minha amiga Teste, filhos Onde está você? A Italia Você para ir indo primeiro Eu vou ir para casa? Sim, para casa O que é isso? Não há nada. O que está dentro? É um... Uh... Pet food. Pet food? Sim. Ok. Sim, pet food. Um minuto mais. out59 áisle. Ó jejeje. Ê� jejeje. O outro lá me deu o papel pra sair, por isso que eu quis mandar lá pra fora. O outro lá me deu. 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 O que é que você faz? Eu vou mostrar a vocês. Vou mostrar a vocês. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. O que é que você consegue? Péter. Vamos lá! Vamos lá! E foi até rápido. Foi Rapidex. Rapidex. Agora vamos lá pro Porto. E do Porto. Fazer o mesmo... Será que só tinha três caminhões só, né? Eu esse na frente e mais um lá. Aí foi bom! Quando eu fui pegar... Lá no outro velho ali, né? Que tinha que fazer o giro todo de novo aí. A moça lá falou... Swindon. Eu, Swindon? Caramba, Swindon? Deu lá na caixa pré, velho. Lá do outro lado de lá, velho. O outro lá me deu papel de saída. Não era pra me ter saída, né? Perdi o tempo. Eu, eu, eu... E aí... E aí... Chega esse que é gritando Agora pode tocar pro lado de lá, né? É, agora ficou bom Agora é lá no porto Papelzinho ali não coletaram ele não Seis e meia, talvez eu consiga pegar os das... acho que é das oito Isto não dá zoito agora Não, 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 não Essa parte aqui eu acho bonita Chega por cima aqui Essas colinas e o mar lá embaixo Lactau O giro dessa vez é ali pro lado Sul Deste Sudeste, né Aqui é do lado do Adriático Isso Ou seja, vamos descer Mesmo girar ali, Milão e tudo mais Depois É Bolônia Bolônia passar pro lado de lá O lado do Adriático Vim, vim Companhia bela Hoje dá pra ver a França Do lado de lá Se a gente consegue pegar o barco das oito Hoje dá pra ver a costa francesa Vim, vim, vim Esse é o X7, acho que tem o outro. Já temos a DFTS lá. Acho que eu não vou conseguir pegar não. Ah, caralho! Ah, apelar que está vazio. Uhul! Vamos ver. Vamos ver se esse aqui, se a esquerda liberavam nele, se não... Vamos ver. Passa a bolcha. E beiju, 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 beiju! Beiju, beiju! Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vai no pan, está aqui. Vai ficar com você! Sim. Obrigado. Teste de Covid. Teste de Covid. Vamos lá fazer o check-in. Esse cabelo está desembarcando agora. São sete horas. Tem uma DFDS ali já. Teste de Covid. Teste de Covid. Tem uma casinha aberta ali já. Teste de Covid. 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 antes, né, o caso aqui agora o barco sai às 8, eu cheguei aqui às 7 80 e... lane 84H o barco sai às 8, eu cheguei aqui 80... ah caramba, 82H não é 84 vacilei 80H 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 Tchau, tchau. Essa daqui, 82H, eu tava procurando 84, vou fazer manobra aqui ainda. É isso aí. Só esperar o barquito, ela deve tá aí na frente aí já. Ele tá carregando um barco ali. E lá vamos nós. Bom demais por fazer assim ó. E aí, beleza? Ninguém. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Vamos lá. Umas bolachas Vamos encerrando por aqui Vai lá que a gente faz outra E outra, e outra, e outra, e outra Que é a novela da macho Que é uma novela pra macho Com aquele Sponsor violento Um oferecimento Que seria Um beijo na puta Acabado até a próxima Vamos pegar aqui a tralha pra gente Fazer um trempadinho aqui dentro Fumar!